No Vale do Jequitionha, uma ação conjunta das forças de segurança foi desencadeada para reprimir as quadrilhas que atacam os caminhoneiros para roubar as cargas dos veículos. Mais um alvo da Operação Integração 3 foi preso. Os policiais começaram de madrugada a procura pelos criminosos nas estradas e rodovias, segundo o delegado que comandou a Operação Integração. A PCMG, através do 15º Departamento de Polícia Civil de Teoflotone, bem como da 2ª Delegacia Regional de Polícia Civil de Pedra Azul, na data de 4 de maio de 2023, deu cumprimento ao mandato de busca e apreensão e ao mandato de prisão em desfavoro de mais um integrante da quadrilha de assaltantes que estavam praticando diversos crimes de extorsão mediante sequestro nas áreas dos municípios de Águas Vermelhas e de Vizalé, bem como nas BR-116 e 251. A primeira fase da Operação Integração foi realizada pela Polícia Civil no último mês de abril, mas desde o final do ano passado, a corporação tem realizado outras ações juntamente com outras forças de segurança para combater principalmente as quadrilhas que atuam nos crimes de roubo, furto, ataques a caminhoneiros nas BR-116 e 251 e as mercadorias são desviadas para as cidades do Vale do Jequitinhonha. A ação foi realizada em quatro cidades do Vale do Jequitinhonha e duas da região metropolitana de BH. O delegado Danilo Fernandes diz que sete suspeitos foram presos. Essa ação é continuação da Operação Integração 3, sendo que essa operação culminou inicialmente com a prisão de sete indivíduos, quatro na cidade de Águas Vermelhas, dois na cidade de Mateus Leme e um na cidade de Sete Lagoas. Foram recuperados até o momento quatro veículos e diversos pertences pessoais das vítimas. A Polícia Civil de Minas Gerais informa que as investigações continuam e novas dirigências serão realizadas futuramente. Os policiais cercaram casas. Veículos foram apreendidos por equipes da Polícia Rodoviária Federal. O policial diz que uma família foi mantida refém por dez horas pelos criminosos presos na Operação Integração. Como resultado da operação, tivemos sendo efetuadas sete prisões dos principais líderes da organização criminosa, bem como a recuperação de diversos bens pessoais das vítimas e, em específico, três caminhonetes Hilux, sendo que uma tinha sido tomada de assalto no estado da Bahia e estava sendo utilizada pela quadrilha nas suas ações no Norte Mineiro. Essa operação contou com o apoio de 50 policiais, 18 viaturas e teve também o apoio da Polícia Militar do estado de Minas Gerais e de uma equipe da Polícia Rodoviária Federal do Norte Mineiro. As investigações continuam, diversas novas ações serão desencadeadas no futuro e as investigações continuam sob sigilo.